Pessoal, o PK-XD revelou duas armaduras espetaculares que estão por vir aqui com a gravidade zero, é isso mesmo Uma armadura do Team Flame e uma armadura do Team Boats, é isso mesmo pessoal E antes de qualquer coisa, já deixa o seu gostei, inscreva-se no canal se você não é inscrito E comente a palavra secreta que vai ser armadura, é isso mesmo Comente a palavra armadura que eu vou deixar um gostei e também um coraçãozinho no seu comentário, beleza? Então pessoal, bora que bora, porque temos muitas coisas para desvendar aqui no PK-XD que ainda está por vir É isso mesmo, atualizações imperdíveis e principalmente de armadura Bom, chegou a atualização da LOL, a gente ganhou aqui, tem que comprar esse negocinho aqui E você vai lá e abre a LOL, bem legal mesmo, para ganhar vários itens E aí também teve aqui essas placas que vão te dar gemas e moedas Caso você faça o que está pedindo para fazer aqui, por exemplo, correr a Crazy Run, você está na cadeirinha e tudo mais São três desafios, o desafio do Robozão, o desafio do Pet Shop e também o desafio aqui do Salão de Cabeleireiros E aí você ia ganhar bastante moedas e bastante gemas, meu Deus do céu, quase que não saiu E agora vamos já nos preparar para a próxima atualização que vai ser a atualização da Gravidade Zero Antes ainda vai ter uma coisa, pessoal, antes ainda vai ter a atualização, né, que vai ser do novo método de jogo do PK-XD Que vai ser com, tipo uma sobrevivência, bem legal mesmo, tipo um joguinho de The Sims, é isso aí Eu vou pegar essa, eu tomei já aqui um Power Up, pessoal, nem está entendendo Mas olha aqui, uma caixa secreta que eu não peguei duas gemas Caraca, top, duas gemas, duas gemas, duas gemas E vamos aqui para a loja Premium para ver se a gente já descobre alguma coisa Se tem algum spoiler, algum easter egg por aqui Bom, aqui mostra que não tem nenhum easter egg, mas a gente sabe que tem sim, pessoal O PK-XD revelou essa foto aí que vocês estão vendo, que vocês estão assistindo E está mostrando duas armaduras Porém, essas duas armaduras, pessoal, é muito, mas muito, mas muito parecida com essas daqui, ó Essa daqui, que é a do Falcão, está vendo? Ela é muito parecida com essa daqui E também é muito parecida com essa aqui, que é de um Pegasus, né Porém, a gente já sabe que os novos pets do Team Volts e do Team Flames estão parecidos com isso daí mesmo É um pássaro e um cavalinho Um cavalinho do Team Volts e um pássaro do Team Flames, né Um pássaro meio que de fogo Então, o que tudo indica, teremos uma armadura do fogo e uma armadura de raio, é isso mesmo Vai ser igualzinho a essas armaduras que já existem, porém com poderes, né Agora a gente só precisa saber qual poder que é esse, será que vai ser algum poder mesmo Ou será que vai ter só o símbolo de raio, enquanto o outro tem o símbolo de fogo Eu acho que isso daí também, pessoal, a gente vai desbloquear conforme a gente for desenrolando na atualização Gravidade Zero Por exemplo, lá do ano passado, a gente ia desbloqueando roupas, né, a gente ia desbloqueando roupas Provavelmente essa a gente vai desbloqueando a armadura, é isso mesmo, pessoal A gente precisa desvendar mais coisas, muito mais coisas Eu vou pegar uma armadura aqui, pra me ajudar Eu gostei da armadura da LOL, eu não joguei com ela ainda na Crazy Run E vamos lá dar uma olhada se tem alguma novidade, algum spoiler Porque por enquanto eu tenho visto só isso daí, por enquanto E a gente precisa descobrir mais coisas, né Vou colocar aqui, a armadura fica bem no comecinho, pessoal Eu vou colocar aqui rapidinho, olha só É bom que ela fica bem no começo mesmo Deixa eu ver se já tá funcionando, ó Pulo triplo, isso é muito bom, pulo triplo, pessoal Às vezes na Crazy Run pode ajudar você demais isso daqui Demais, demais, demais Quer ver, ó Ainda mais quando você pula alto, mas o primeiro pulo não é tão alto Então você não precisa, aí você consegue passar pela porta Bora lá, bora lá, bora lá Deixa eu correr, deixa eu correr Porque temos muita... Ai, não Ah, não, vai começar já, ó Boa, boa Isso daqui é muito bom, ó Você pode ir, voltar e ir de novo Nossa, esse poder é muito bom, pessoal É muito bom mesmo Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui na Crazy Run Que pode dar pista sobre essa armadura, né, pessoal Se bem que eu acho que na Crazy Run não mudou nada Pelo que eu tô vendo, eu acho que realmente não mudou nada Precisamos descobrir mais coisas Essa armadura aqui, eu acho ela muito bonita, velho Olha esses raios Olha esses passos que da hora Meu Deus, o PK-XD O PK-XD mandou muito nessa armadura aqui, pessoal Ah, não, ela pula bem alto mesmo Mas olha isso Caraca, velho Olha isso A gente consegue dar três pulos Isso é muito top Agora aqui, ó A gente já... Eita, caiu em cima Pera aí Boa, boa, boa Aqui, ó O que a gente vai fazer Olha isso Meu Deus Olha Mais um E olha onde a gente já caiu Caraca, velho Ela é muito boa E tipo, não tem recarga Assim que você cair Você já consegue pular mais três vezes de novo, ó Ó que top Caraca, mano Isso é muito bom Poder essa armadura É simplesmente incrível Ai, não Só não cai na água, né Pelo amor de Deus Vai, vai, vai Um, dois, três Boa, boa, boa Pulamos Vamos acertar de novo Ah, por isso que a gente tava com muita sorte, né, pessoal Acertando todas as portas, velho Olha isso Beleza, chegamos aqui Eu não achei nada aqui na Crazy Run Absolutamente nada Das novas armaduras Sobre a gravidade zero Mas, pessoal Vamos ter que ficar de olho Muito mais de olho Pra descobrir Se é isso mesmo As novas armaduras do PK-XD Se vai ser daquele jeitinho mesmo Que eu tô imaginando E vai ser muito top Se você gostou Não se esqueça de deixar o seu gostei E inscrever no canal Se você não é inscrito É isso mesmo Inscreva-se no canal Se você não é inscrito Não se esqueçam de De comentar aí bastante Comentei a palavra secreta Beleza Comentei a palavra secreta E é isso aí Tô indo nessa Falou e fui Abraço, pessoal Abraço, pessoal Obrigado.